Salve meu eficiente, como você tá? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a pegar a Katana Espada Estrelada E sem mais enrolação, vamos de dali pro vídeo Bom, pra começar vocês precisam ter desbloqueado a Graça Frente do Castelo Que ela fica muito perto do começo e vai ser a partir daqui que eu vou guiar vocês pra chegar na Espada Estrelada Primeiramente saindo da Graça Frente do Castelo a gente vai pegar o Torrent E vai seguir nessa direção que eu tô mostrando pra vocês E chegando nesse canto você vai virar um pouco a esquerda que você vai ver um cara olhando pra um precipício E passando reto por ele, descendo o precipício em si Vocês vão precisar estar seguindo o caminho que eu vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora passando por esse cemitério vocês vão chegar em mais uma graça e essa graça aqui é interessante que você pegue ela porque caso você morrer você volta daqui, não vai ser tão longe. E a partir dela vocês vão precisar seguir outro caminho pra tá chegando num boss que fica muito bem escondido pra gente tá pegando a nossa espada estrelada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então aqui você vai encontrar a boss fight rainha semi-humana mariga. E fica esperto que aqui vai ter muitos, mas muitos semi-humanos junto com elas pra tá auxiliando a boss fight dela. Então tenta matar alguns deles um pouco antes e depois você tenta matar a rainha. Matando a rainha ela vai dropar pra gente a espada estrelada. Essa espada é muito forte. Muitos estão falando que ela é uma junção do véu da lua com a rios de sangue porque ela é uma espada, uma katana mágica que escala com destreza e inteligência. Porém ela também tem sangramento, então você vai conseguir ter um combo muito grande com ela tendo uma skill maravilhosa com moveset excelente. Eu usei bastante ela. E porque você não vem fazer parte da irmandade eficiente, basta você tá se inscrevendo aqui no canal ou se tornando um membro igual esse pessoal pra tá apoiando meu trabalho aqui dentro do YouTube. Eu vou ficando por aqui e até mais.